Obrigado. 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 é igual to theta t ac av pi 2 pi e t convolution ht e a lpf output e não é bt e is equal to Ela vai trazer o corretor de transformação, então ela vai trazer a corretor de transformação e vamos cortar todas as coisas que quando a gente vai resolver e vamos ver que é que vt será que vai ser o que vai chegar 1 por 2 por kv d por dt Cri f1 isso vai ser Kf por kv Então o 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